Campanha Coração no Ritmo Certo treina voluntários para atuarem junto a pessoas com problemas no coração. A ação quer reduzir número de mortes de pacientes com parada cardíaca. Presidente Dilma Rousseff discursa na ONU contra a espionagem americana. Mãe da ativista gaúcha detida na Rússia aguarda definição sobre liberdade da filha. Boa tarde. A presidente Dilma Rousseff abriu há pouco a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas condenando a espionagem. Dilma disse que a ação viola os direitos humanos e é uma afronta à soberania dos países. Dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações empresariais, muitas vezes de alto valor econômico e mesmo estratégico, estiveram na mira da espionagem. Também, representações diplomáticas brasileiras, entre elas a missão permanente junto às Nações Unidas e a própria presidência da República do Brasil tiveram suas comunicações interceptadas. Emiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. A Embaixada Brasileira em Moscou acompanha o caso da gaúcha Ana Paula Maciel, ativista do Greenpeace, detida na Rússia desde quinta-feira. Uma embarcação da ONG fazia protesto ambiental contra a estatal russa de gás e petróleo quando foi abordada e a tripulação presa. A bióloga vai ser processada por pirataria. Dona Rosângela, a mãe de Ana Paula, está apreensiva. A filha é ativista do Greenpeace desde 2006. Ela saiu de casa em julho para protestar contra a exploração de petróleo no Ártico e deveria voltar em outubro. É muito angustiante não saber o que a tua filha está passando, né, nas mãos de pessoas estranhas que querem processar os ativistas, né, de pirataria, que não cabe isso ao Greenpeace. Eles são ativistas de paz, sem violência, com armas, né, nem... Então eles estão lutando pelo meio ambiente. De acordo com a assessoria de comunicação do Greenpeace, não há feridos. A Embaixada Brasileira em Moscou entrou em contato com as autoridades russas para solicitar informações sobre o caso e prestar assistência à brasileira. Eu não sei qual é o procedimento, se eles vão deportar eles e vão responder o processo em cada um no seu país, ou vão ficar presos. Estou torcendo que ela venha deportada, né, mesmo que ela seja uma pessoa não grata nas águas russas por 10 anos, mas que ela venha para casa. Já me fizeram a pergunta assim, ah, quando ela voltar, tu vai pedir para ela não fazer mais isso? Não, não vou pedir. É a vida dela, é o que ela gosta de fazer, o que ela ama fazer. Ela faz a diferença, né? Sapucaia do Sul recebeu dois profissionais cubanos do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Eles devem iniciar o atendimento aos pacientes na próxima semana. Nesta segunda-feira, eles visitaram a estrutura do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Os médicos contam com experiência de 20 anos na área e já atuaram em outros países, como Venezuela e Angola. Em Sapucaia, vão trabalhar nas unidades básicas de saúde São Cristóvão e Nova Sapucaia, localizadas em bairros carentes da periferia. Com os novos profissionais, 12 mil pessoas serão beneficiadas. Esses médicos vêm para seguir uma linha de cuidado com o matriciamento, que é o que nós fizemos hoje em Saúde da Família, e eles vêm trazendo as experiências de uma boa escola. Cada estrangeiro contratado vai receber uma bolsa de 10 mil reais do Ministério da Saúde para trabalhar 40 horas semanais. Parte do salário é enviado ao governo de Cuba. Ernel e Abetain ficam apenas com 4 mil reais cada. Mas Ernel considera a remuneração suficiente. Meu salário fica em Cuba. Isso não te incomoda? Não, isso está segurado. Português ainda sai com dificuldade, mas eles não consideram a língua uma barreira. Acho que o mais importante é oferecer ao povo nossos conhecimentos sobre a atenção da família. Os pacientes aprovaram a chegada dos novos médicos e reafirmam que há necessidade de ampliar o quadro de funcionários para melhor atender a demanda. Estamos precisando de mais médicos. Saúde está péssima aqui em Sapecaia. E a chegada de mais médicos sempre é bem-vindo em todo lugar, né? A medicina de família nada mais é do que também essa proximidade do território e de todas as condições que levam a construir saúde, os processos de saúde e adoecimento, né? E poder realmente fazer promoção e prevenção em saúde. 86 médicos estrangeiros já têm o registro para trabalhar no Brasil. O número representa apenas 13% dos 631 profissionais vindos do exterior pelo programa do governo federal Mais Médicos. Segundo o balanço do Conselho Federal de Medicina, 19 registros foram concedidos no Rio Grande do Sul e segundo o Ministério da Saúde, o prazo para a emissão do registro de outros 165 pedidos em todo o país já expirou. Jornal da TVE, primeira edição. Apoio Cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. Porto Alegre pode se tornar uma cidade cardioprotetora. Esta é a meta da Prefeitura, que lançou hoje uma campanha para que diferentes instituições contêm com desfibriladores e voluntários capazes de ajudar a salvar pessoas vítimas de um ataque cardíaco ou um mal súbito. Edson quer ser voluntário. Há seis anos, no shopping onde trabalhava, teve um mal súbito e uma parada cardíaca. O conhecimento de primeiros socorros, de um segurança, salvou a vida dele. Uma pessoa que tinha um curso de primeiros socorros, que teve a capacidade de verificar que realmente eu estava tendo uma crise muito forte cardíaca, me colocou em um táxi, não aguardou nem sequer meu filho pegar o veículo dele para me deslocar. Eu apaguei dentro do carro, realmente não fiquei dentro de nada. Acordei três horas depois, já dentro do Hospital Cris-Trentor, recebendo todos os atendimentos necessários. E estou aqui hoje para fazer a minha capacitação. Assim como eu fui salvo por esse equipamento, eu quero também salvar vidas. A campanha Coração no Ritmo Certo tem duas frentes. A capacitação de cidadãos como voluntários e a busca de empresários parceiros para distribuir e também adquirir DEAs, os Desfibriladores Externos Automáticos. A ideia é formar uma rede de atendimento até que o SAMU chegue ao local. Nós vamos oferecer para esses locais um selo de local cardioprotegido. Muitos locais cardioprotegidos na cidade, com pessoas também cardioprotetoras, nós vamos formando uma rede e nós vamos transformar a cidade em uma cidade cardioprotetora. Socorristas do SAMU chamaram os convidados do evento para aprender a fazer a compressão toráxica e também usar o desfibrilador. Em uma parada cardíaca, cada minuto que passa sem a massagem antes da chegada da ambulância aumenta em 10% o risco de morte. Só em Porto Alegre ocorrem 700 paradas cardíacas por ano e somente 21 pessoas são salvas. É um investimento de 14 mil reais em cada local. Não é um investimento grande, mas nós precisamos do quê? De voluntários que se capacitem. Porque não adianta ter equipamento se não existir a pessoa capacitada a utilizá-lo. Aliás, ao contrário. A utilização do equipamento por pessoas não capacitadas pode muito mais causar um dano letal do que realmente ajudar as pessoas. Então nós precisamos de voluntários que participem desse processo. A Prefeitura de Porto Alegre deve investir 20 milhões de reais para recuperar suas ruas e avenidas. O programa de revitalização e recapeamento asfáltico terá início na próxima semana. Se o tempo melhorar, as obras serão realizadas inicialmente nas ruas Antônio Joaquim Mesquita e Antônio Carlos Berta, vias de grande fluxo que ligam as zonas norte e leste da capital. A Prefeitura de Porto Alegre mantém canais para receber reclamações de buracos em vias. As solicitações de concerto podem ser feitas pelo Twitter da Prefeitura ou pelo Fala Porto Alegre, ligando para o número 156. O Centro Cultural C.E. Érico Veríssimo inaugurou com apoio público e de particulares o novo memorial do escritor. Agora, quem quiser saber mais sobre o autor gaúcho, traduzido em 16 idiomas, pode se dirigir à instituição na Rua da Praia, no Centro Histórico da capital. O ficcionista, que não é só gaúcho, mas uma referência para a literatura do país, traduzido em pelo menos 16 idiomas, já emprestava o nome ao local. Um projeto, financiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, viabilizou reunir ali, em um memorial, muito mais do que a obra do autor. A ideia é que a gente consiga mostrar para a sociedade, para os visitantes em geral, eu digo sociedade gaúcha, mas não é só sociedade gaúcha, porque Érico era um escritor nacional, ele tem uma relevância de América Latina, ele está ao lado dos grandes escritores da América Latina. Em exposição estão vídeos do autor e também as obras transformadas em filme, mas principalmente o acervo, revelando o processo de criação. Ali até as manias peculiares do autor, como os desenhos durante a escrita dos textos, as anotações nos manuscritos, revelam o que só quem acompanhou bem de perto antes, teve a oportunidade de conhecer. Aqui principalmente tem todo o processo de criação, né, que ocupava grande parte da vida dele, do dia dele, né. Então, eu obviamente já conhecia, eu me lembro até de, às vezes, estar acompanhando ele, escrevendo a máquina e corrigindo e voltando a escrever, e eu acompanhando esse processo. Quer dizer que é uma maneira de retomar um pouco do cotidiano dele também, que é o principal significado desse memorial, que é acessível aos mais jovens, das gerações novas, que estão descobrindo a obra do pai. O acervo foi reunido por dois amigos e estudiosos da obra de Érico Veríssimo, o escritor já falecido Mário de Almeida Lima e o doutor em letras Flávio Loureiro Chaves. A literatura não foi feita para os iniciados, foi feita para os leitores. Então, quanto mais leitores tiverem acesso aos materiais de literatura, tanto melhor. Última informação, a farmácia de medicamentos especiais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, estará fechada amanhã. O fechamento é de praxe e ocorre uma vez por mês, para que a Secretaria Estadual da Saúde faça balanço do estoque. Usuários atendidos em outras cidades não serão afetados. Quinta-feira o atendimento volta ao normal. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, com as informações à tarde no TVN Notícias e depois no Jornal na TVS, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos ao meio de 30, amanhã, até lá. Legenda Adriana Zanotto